E eu recebi uma mensagem estranha, mas tudo bem. Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diário de Escrita. A nossa live semanal sobre processo criativo, contos, romances, publicação e toda essa coisa legal. Eu sou a Karen Soarelli, autora de literatura fantástica, tenho vários livros publicados, sendo que o mais recente é A Joia da Alma. E estou aqui com pessoas lindas, pessoas maravilhosas do Papo de Autor. Vamos lá, Vini, se apresente para o pessoal que está chegando agora. Oi gente, eu sou o Vinícius Mendes, estou redator publicitário desde 2010. Recentemente também acabei dando uma entrada no jornalismo e mais recentemente na tradução. Tem um conto publicado no Curtos e Fantásticos, volume 1, que é a pauta de discussão do dia de hoje. Não o meu conto, mas o livro. E além disso, eu sou quase um bacharel em Direito. Ah é, quem diria! Falta só um exame. Mesmo tendo que bater meta, semana a semana, você vai conseguir esforçar, hein, Vini? Por isso que eu não bati as metas. Temos também conosco hoje o Wesley Telurian. Se apresente, Wesley. Olá, galera, eu sou o Wesley Telurian, do canal Crossover, onde falamos sobre cultura nerd, mas o foco principal é literatura. Também sou um dos organizadores do Curtos e Fantásticos, que também tem um conto. Hoje o tema é esse, eu vou ser escravizado hoje. Vou lançar dardos sobre mim. Dardos. Também tem um conto aqui selecionado, os animais que vão para o céu, em que nenhum autor ganha nada, porque todo dinheiro arrecadado vai para ondas que cuidam de animais que foram maltratados. E é isso. Hoje nós vamos tacar dardos, vamos tacar peças de dama, peças de xadrez. E para nos ajudar com a discussão, está aqui hoje também a Tati. Tati, se apresente. Oi, gente. Eu sou a Tati Andrães, sou autora do livro As Faces da Luz, o Caílion é herdeira, e mais recentemente, relançado na Amazon, e também com um projeto 100% financiado do Catarse, o Desejo de Honra. Eu tenho um canal no YouTube também, onde eu falo sobre literatura, sobre livros, séries, e dou dicas, algumas dicas também, para a escrita. E iremos deixar todos os links na descrição, eu acho que eu esqueci de colocar ainda da Tati, mas estará quando terminar a live. Todos os outros links estão aí. E esse é um Diário de Escrita especial. Para quem está chegando agora, o Diário de Escrita tem três partes, sendo que a primeira nós contamos como foi a nossa semana de escrita, se a gente bateu a meta que a gente tinha colocado para cada um, que cada um se propôs a escrever. E quem não cumpriu, tem que ser criativo e nos dar uma justificativa aceitável. A segunda parte, nós lemos as metas de vocês na nossa planilha de metas, então, completem a planilha, o link está na descrição desse vídeo, coloque lá quanto você escreveu nessa semana, e qual é a sua meta da semana que vem. E a terceira parte é quando a gente responde as perguntas. Só que esse é o episódio temático sobre o Curso Fantásticos, iremos debater o conto do Wesley, que é o segundo conto da antologia. A gente já debateu o primeiro, que era o conto do João Victor, foi no último, penúltimo episódio. E agora é o do Wesley. E vai ser muito legal. É um conto que dá nó na cabeça, nó no cérebro. E vocês podem participar mandando perguntas. Então, mandem pergunta pelo chat, preencha a planilha de metas com a meta de vocês, e vamos falar sobre escrita da semana. Vini, fale você, como que foi a sua semana? Qual era a sua meta? Aliás, deixa eu abrir aqui, eu sempre esqueço de abrir a planilha, deixa eu abrir a planilha para acompanhar. Diga, Vini, qual era a sua meta? Quanto você escreveu essa semana? E, enfim, eu nem sei se você bateu a meta ainda ou não, mas diga por quê. Então, eu finalmente fiz as últimas provas da faculdade, falta só um exame porque eu não sou perfeito. Consegui resolver todas as pendências, então falta realmente só essa prova, que provavelmente vai ser na terça que vem. E daí eu comecei a poder dar atenção para as outras partes da minha vida que estavam meio que stand-by. Entre elas, envolve uma tradução que eu estou contando agora. Estou levemente desesperado, porque é uma obra baseada em livros Carroll, que é o autor de Alice do Prêmio das Maravilhas, então eu terei que traduzir muitos textos baseados em trocadilho e nonsense para o português. Assim vira? Não, o plano é esse. Na verdade, eu nem devia estar reclamando disso, porque o meu contratante está no chat. Aí eu vou... Eu estou muito feliz por fazer a tradução, a maior tradução do mundo, eu estou muito feliz. Eu deixo de ir na balada, eu deixo de fazer tudo para fazer a tradução, porque ela me alimenta, ela me prove. Me mande mais traduções. Aí eu vou... Eu fui mexer com o livro, com o meu livro, e daí o que aconteceu? Eu... Cheguei no ponto do livro, segui no meu planejamento, porque eu tenho planejamento agora, e comecei a escrever e eu pensei, hum, eu acho que no planejamento, esse ponto não faz muito sentido. Aí eu tentei desenrolar umas três, quatro vezes seguidas, não rolou. e eu, tipo, parei até onde eu consegui e decidi, tipo, replanejar esse capítulo, porque, tipo, não está dando muito sentido o que eu tenho que atingir com ele. E você está no meio do livro? Estou no meio do livro. Estou no capítulo cinco, vão ser dez. Resumindo, não boteu a meta? Não, não botei a meta. E qual vai ser a sua punição para isso? Ah, sei lá. Esse fim de semestre na faculdade, viver foi a punição grave o suficiente. Tá bom. Então, tipo, não botei a meta, escrevi, minha meta era duas mil palavras, porque eu estava querendo aumentar 500 palavras por semana de meta, e eu escrevi 651 palavras. Quer dizer que semana que vem eu tentarei escrever duas mil palavras de novo. Eu vou tentar até eu conseguir o livro acabar, o que aconteceu primeiro. Ah, tá bom. Wesley, ah, peraí, antes de qualquer coisa, gente, esqueci de avisar uma coisa. Quem aí ainda não conhece o Curso Fantásticos, a gente vai debater aqui o ponto do Wesley. Eu quero lembrar que a versão digital do livro é gratuita, vocês podem entrar em cursosfantásticos.com.br e baixar o e-book, tá? E se ele quiser a versão física, também é só falar com praticamente qualquer um dos autores de antologia, que tá todo mundo aí com o livro. Louco pra vender. Então, diga, Wesley, qual era a sua meta da semana, quanto você escreveu e como que foi? Bem, 1500 palavras é a média que eu tenho mantido, e eu consegui 1.702. Eu consegui bater, na verdade, não foi hoje, como eu costumo fazer. Foi anteontem, na minha outra folga. Hoje eu resolvi outras coisas, mas consegui bater, foi super tranquilo. Tô numa parte que, já de entrada de clímax, né? Porque esse livro, como eu já falei, é um livro gigantesco, então eu tive que separar em núcleos, né? Então, o livro 1 e o 2, que pode ser que seja definitivo, pode ser que tenha um terceiro, então eu não sei. Mas eu já tenho uma projeção do que vai ser o final. Mas eu não sei como que eu vou dizer, eu não sei se o desenvolvimento vai exigir um terceiro livro, entende? Mas, já tô indo pro clímax da coisa. Então, foi muito bacana, me rendeu. Quanto mais ou menos que você já tem escrito do livro 2? Eita, do livro 2? Boa pergunta, eu tenho que abrir aqui. Mas, eu tô, digamos que, no meio também. Porque, como tá entrando no clímax, já, já, basicamente, é uma ladeira abaixo, sabe? no sentido positivo da coisa, pra ir pro, pro elixir, sabe? Para as batalhas finais. Apesar que o, se bem que, o primeiro livro não tem tantas batalhas, ele é mais, briga de, de pessoas inteligentes, sabe? E o segundo já vai ter uma coisa mais física. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá pegando em bala, então. Exato. É que são, como posso dizer, tipo, igual Harry Potter, que cada livro é fechado em si mesmo, mas ele, meio que dá uma continuidade. Apesar que o meu tem mais coisa que liga um no outro. Ah, cadê o dois? Cadê o dois? Oh, God. Tipo, a parte um do, do Death Note, e a parte dois, que, sinceramente, não quero nem lembrar, porque bate uma tristeza. É da Interligadas. É. Assim, a ideia não foi criar uma referência quanto a isso, mas, é que a gente está falando, realmente lembra um pouco. Mas, eu gosto da segunda parte, apesar de não ser tão excelente igual a primeira, né, do Death Note, mas, fica aí como uma referência. Mas, é porque a história que eu criei foi muito maior para um livro só. Se eu colocasse tudo em um só, ia aparecer o meu primeiro livro, o Volatio, né, que ele entupi de coisa em um só, e ele ficou com, sei lá, 500 páginas, mais ou menos. É um livro meu difícil de vender. Ele está, o meu atual agora, dois, ele está com 16.052 palavras. Palavras. Enquanto que deu um? Um deu aqui do lado. O um está dando 65.000. E cinco palavras. Se for comprar os dois, está bem distante. Mas, eu estou bem detalhista para poder criar, como fala, o universo, para poder tornar a imaginação mais palpável, né, então, eu sou meio detalhista. Não sou igual o Tolkien, tão detalhista, a ponto de levar três páginas, mas, eu acabo fazendo isso daí. Diferente do conto, que tem pouco espaço, tem limitação, tem regras, eu tive que poupar descrições. e vamos ver o que vai acontecer nessa conclusão dos senhores. Aí, quando você fala tem regras, parece, sei lá, que você escreveu de ponta cabeça, aí tem uma frase que você tem calma no horizontal, porque não tem regras. É, quase isso. A limitação de mil palavras, realmente, dependendo da história que a gente for contar, fica inchado. Entende? gente. Então, o segundo conto mesmo, o meu, eu partilhei o final de uma história, basicamente. Eu dou um contexto do que está acontecendo ali, crio uns suspensos e tal, e vou, até chegar ao final, explicando as coisas, no segundo conto. Nesse primeiro conto, ele começa o final, mas dá para perceber que tem muita informação ali, até demais. Não, eu acho que, tratando do conto do Curso Fantásticos, né? Ei, vocês já estão fazendo análise do conto? Pera lá. Eu estou comparando, na verdade, mas, enfim, eu fiz mil palavras nesse primeiro livro que eu fechei, eu só vou voltar nele quando eu terminar toda a história, na verdade, porque eu vou fazer uma revisão de cada ponto para ver se não tem nada, se não tem nenhuma ponta solta, na verdade, né? Então, se tiver alguma coisa para corrigir, está lá ele para mexer ainda, entendeu? Tá bom. Legal, tá bom. Então, vamos à Tati. Tati, diga para nós como que está sendo a sua semana de escrita. Você está escrevendo? Efetivamente, efetivamente escrevendo agora? Estou. Essa semana, eu consegui escrever 3.200 palavras. Foram dois contos para duas antologias que eu quero bastante participar, que eu vou mandar o conto para a seleção, né? E tem uma terceira antologia, ainda mais, essa eu ainda não consegui criar, a ideia. Então, ela vai ficar ali paradinha para eu tentar. Mas, foram dois contos e eu também terminei de revisar um bloco de 22 páginas, aí não sei quantas palavras dá mais ou menos, do coaching Duas Faces da Luz. Ah, e você já está fazendo esse coaching há bastante tempo, né? Tipo, começou no início do ano? Isso, no início do ano. Eu estou na metade, basicamente na metade dele. E está gostando? Gostando bastante. Eu queria muito terminar até agosto, mas não vai dar não. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, deixa eu falar para vocês da minha semana de escrita. Eu estou cansada. eu estou cansada, eu estou num nível em que eu estou meio que à espeda de um milagre. Eu estou escrevendo, eu estou escrevendo muito, estou me esforçando muito, mas eu estou bem preocupada com com quanto tempo eu ainda vou precisar para terminar esse livro. A minha meta da semana era 5 mil palavras. Como eu já disse várias vezes, para mim a partir de 3.500 já é uma meta difícil. E essa semana foi mais difícil ainda. Eu até detalhei um pouco na nossa planilha. Eu coloquei assim que bom, está verde, eu consegui bater a meta, mas eu achei que eu não fosse conseguir. Porque eu escrevi primeiro 3.968 e aí eu cheguei ao final do segundo ato. E aí eu fechei, dei uma revisada, não foi exatamente uma revisão, eu simplesmente adicionei algumas coisas que eu sabia que estava faltando ao longo de toda a história, alguns detalhes, e mandei para o editor. E aí eu falei, beleza, vou começar agora o terceiro ato. Mas o que acontece? Ao longo da escrita do romance, além das coisas que eu tinha planejado, eu acabei criando alguns personagens, até mesmo para criar, para fazer parte da ambientação da história e criar esse cenário, deixar esse cenário mais vivo, e acaba que esses personagens, quando chegam no final do livro, eles têm que ter uma importância na história, têm que encaixar. Eles não são protagonistas, não vão fazer uma coisa muito grandiosa, mas eles precisam estar ali, precisam estar presentes, precisam continuar fazendo parte da história. E aí, como eram vários detalhes pequenos, eu falei, tá bom, eu vou ter que revisar o resumo que eu fiz. Então, antes de começar a escrever o livro, eu fiz todo um resumo detalhado de tudo que ia acontecer, quer dizer, detalhado é jeito de falar, existem autores que fazem resumos muito mais detalhados que o meu, mas era um resumo assim que basicamente dizia os passos que os personagens tomam e onde cada personagem está em determinado momento e é do início ao fim da história. E aí, eu descobri que eu teria que revisar esse terceiro ato e o resumo do terceiro ato ele tinha um pouco mais de 5 mil palavras, só pra vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho e eu fui revisando e fui reorganizando e fui adicionando o que faltava e fui tirando coisas que eu vi que era melhor não ter, fui adaptando ele todo para o que a história veio a se tornar. E depois eu até fiz as contas, no final das contas eu tive que reescrever grande parte do resumo que eu reescrevi também, coloquei na planilha, apesar de que não está somando na meta, tá? E foi 1.624 palavras que eu adicionei ao resumo. E eu terminei de revisar esse resumo ontem e eu pensei e ainda faltava um pouco mais de mil palavras e eu achei que eu não fosse conseguir, que não fosse dar. Mas hoje eu acordei um pouco mais cedo e aí sentei e escrevi e assim a gente bate metas. E aí sim, eu bati minha meta que era 5 mil, foi suado, foi difícil, mas eu bati, escrevi 5.118 palavras e já adianto, já até pus na planilha que na semana que vem a minha meta vai aumentar, vai ser 6 mil porque eu ainda estou buscando um milagre para conseguir terminar esse livro no... Originalmente eu queria terminar em maio, mas eu sempre soube que era uma previsão irreal e tanto que não terminei ainda, né? Mas eu para eu conseguir terminar no período que eu desejo eu preciso ter esse milagre, mas esse milagre não vai vir de graça. Ele requer de esforço, então eu vou aumentar minha meta para 6 mil. Esforço e sacrifício de animais? Alguns animais fictistas, quem sabe? Gente, a gente está sendo invadido no chat por algumas pessoas que não devem ter batido a meta e estão aqui tipo todo besteira. E é uma besteira bem bobinha, sabe? Tipo, são umas besteiras legais de lenda por cima, mas são umas coisas tão infantis, tão tipo 15 anos, talvez 12. Eu estou tentando tipo silenciar as pessoas, eu não sei se silenciar para todo mundo ou ser só para mim. Aqui mostra para mim como mensagem excluída, o tal de The Darkness BR. Mas é só ele, porque eu tentei mutar outras pessoas. Mas é só ele, mas é só ele, bem, eu só estou vendo ele como, tem um tal de Trajano aqui como mensagem excluída, um hex tomoio. Estão sendo hackeados, hackers. Oh, meu Deus, hackers. Primeiro, hackei o Moro, depois a gente. Mas dá para bloquear, não dá? Eu não sei se dá para bloquear. Na verdade, assim, não me incomoda, só acho meio chato para quem está no chat. acho que tem muita gente que começa a discutir, estou dando certo, eu vou continuar aqui excluindo. É bom, porque daí eu tenho o que fazer enquanto... Não, Guilherme, não é o primeiro ataque, é o segundo ataque, porque já apagaram a nossa planilha. É, certamente, talvez mexeram todo na nossa planilha, mas o que acontece? O Google grava histórico, né? Então, ah, nossa, foi um hacker, assim, de assustador, a gente simplesmente voltou para a versão anterior. gasta menos tempo tentando se vingar da gente e gasta mais tempo cumprindo as metas. Não é? É, então, tipo, a pessoa zoada pequena cumprindo, não é brincadeira, a gente nem sei se é isso, provavelmente é só adolescentes desocupados. Tipo, eu estou brincando quanto a relação às metas, não sei se é isso. Certamente são só adolescentes desocupados. O que não quer dizer que adolescentes não sejam bem-vindos no nosso chat. Vindos desocupados. Vini, vamos falar em meta? Vamos ler da planilha de metas? Vamos no caso você? Vamos o quê? Vamos no caso você? Tá, eu posso pegar uma água antes? Falei um exercício vocal. Vamos lá! Alex Godoy, os heróis de Greenwood, revisar capítulo 4 e 5. Revisou capítulo 4 e 5, parabéns. Alex Godoy, exos, distopia. Não tinha meta, escreveu 564 palavras. O Alex Godoy não conhece o conceito de não ter meta. João Vitor Teixeira, aguardar terminar outros projetos primeiro. Aguardando terminar os projetos primeiro. Meta cumprida? Não, mas é praticamente difícil, mas é uma meta cumprida. É, do João Vitor, a saga de Tecmi Fumi. Conto finalizado de revisão iniciada, 3 horas e 20 minutos de revisão. A meta da semana que vem são 5 horas de revisão do conto para crônicas de tormenta. Eu não sabia que a Tecmi Fumi era para o conto das crônicas de tormenta. Na verdade, eu sei que não é, eu só estou encheando o saco, porque eu sou chato. Renan Ariel, 2 horas de escrita, escreveu 2 horas e 26 minutos. Parabéns. Do conto barra romance, amizade e coragem em nome de revisório. Henrique Zimmerer, Sandro, detetive folclórico, 500 palavras de roteiro e 500 de conto. Escreveu 510 de roteiro e 863 de conto. Bem vindo de nota, Henrique Zimmerer. Ricardo Kutinsky, suspenso, 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 suspenso. Estou também, Ricardo? O que aconteceu? O professor, tipo, colando na prova, te suspendeu? Uns três ainda. Sim. Sário Ferreira, professa anã, sagraheira, três. Duas mil palavras de meta, escreveu dois mil 323 palavras. em cinco horas e 40 minutos. Muito bom. Guimoura, 3.333 palavras. Eu acho que isso é um ritual satânico, algo assim, essa fixação do Guilherme pelo Guimoura, por 3.333 palavras. Escreveu 4.537 palavras de diversos contos e roteiros. Vicente Gomes Pinto, contos diversos, quatro mil palavras de meta, do conto para a crônica de tormenta número 3, A Emboscada. Olha, tem até o nome do conto dele, gente. Escreveu 1.760 palavras do conto, 560 palavras para o conto do Curtos e Fantásticos. Bom, chegou na metade do nosso e um pouco menos da metade do deles. Boa sorte. Matheus Queiroz, Um Polito dos Sonhos, ambientado em tormenta. 4 mil palavras de meta, escreveu 4.884 palavras de vida zen. 1. O 2011, Palavras do Romance é um Polito dos Sonhos. Só eu leio, tipo, 2013, penso em ano e não em número. E 2.873 palavras de um conto para o Watchpad. G Ômega, Romance e a Bailarina. Terminar de revisar capítulo 5, revisar capítulo 6, revisar os meus capítulos. Parabéns. Carlos Augusto Berlitz, 469 palavras de meta. Outra pessoa que gosta de metas bem específicas. 515 palavras escritas. Muito que bem. Parabéns. Duda Vila Nova. Baixando para 500 palavras de novo. Porque acho que ele foi ambicioso nas metas dele. 512 palavras. Ah, Duda, só não vale você, tipo, tocar uma meta, escrever e falar, hum, não bati a minha meta, vou baixar a minha meta na tabela. Estamos de olho. Duda Vila Nova. Como se para concursos. 500 palavras de meta escreveu 201 palavras do conto para o Cônico de Instrumento 3. Mais 638 de outro conto, mais 997 de outro conto, e mais 1353 de outro conto. Gente, alguém faz uma intervenção nesse menino, gente, que é um problema. Como que vai a família? Como que vai o trabalho? A gente precisa de ajuda, quem intervende esse menino? Altemar Almeida Silva. Altemar Gavidão. Três irmãos concluídos. Está concluído? Estou confuso. Você colocou que está concluído depois que você cumpriu a meta final? 2.294 palavras. O conto concluído foi o que foi escrito. A meta era terminar o rascunho para o conto para o Cônico de Instrumento 3. Lucas Rosa. Tentar começar o conto para o Cônico de Instrumento 3. Espera aí. Estou no esboar certo? Tentar começar o conto para o Cônico de Instrumento 3. Eu já tive umas 1.500 palavras. Zero. Minha vida está uma meio bosta. Está difícil arranjar motivação para escrever. Que chato. Usei a bosta para adubar a imaginação e escrever coisas bem adubadas. Mas é sério, gente. Às vezes é bom você pegar os preços ruins que você está passando e transformar em produção criativa. Porque é para ir para fora e costuma dar aquele up. Já escrevi com outros dramáticos. Admir Fortes. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Porque se você escreve com base nas coisas ruins que estão acontecendo, muita gente vai se identificar. Eu te garanto. Sim. Os animais... Pior que é verdade. Os animais sempre vão para o céu e é meio ruim. Então, já imagine como que deve ser triste se conta. Adesão para o céu, né? Muito triste se fosse ir para o inferno. Mas... Todos os pontos de animais vão para o céu são tristes. Eu fiz a cagada de eu levar esse livro para o consultório médico o dia que eu fui e, gente, eu estava chorando na sala de espera. Eu tive que parar. Eu tive que parar de ler o livro, fechar, largar, porque eu estava pagando o maior mico, aquele monte de senhorinha assim, ó, sentada, só olhando assim para mim, meu Deus, o que está acontecendo com a menina? aí eu falei, não, esse aqui é um livro que eu tenho que ler só em casa, não adianta, para levar para fora. Manda só para mim. Meu Deus, caramba, interessante esse depoimento. Vamos lá, Odimir Fortes. Ah, e tipo, isso é uma verdade muito grande, as pessoas tendem a se identificar e a enxergar mais profundidade em histórias dramáticas do que em histórias felizes. eu não concordo muito, mas é como funciona a maioria da humanidade. Amanda C. Cândido, 4 mil palavras de método, escreveu 5 mil palavras. Ah, verdade, desculpa. Odimir Fortes, latinóvel, entra sem nome. Tinha como método, mil palavras, escreveu 1.132 palavras. Viu, Henrique Zimmer, agora você tem um amiguinho de latinóvel. Amanda C. Cândido, 4 mil palavras de método, escreveu 5 mil palavras. Para editar a... Ah, peraí. Você escreveu 5 mil palavras para editar a parte 3? Eu andei conversando com ela pelo Facebook, eu não tenho certeza de ser exatamente isso daí. Porque ela já preencheu as próximas duas também. Então... A gente não tem repousos, acho que é isso. Amanda, ajeita lá, fala para o que você escreveu essa semana. O único jeito de me expressar quanto eu estou sentindo quando eu contei isso é... Ué. Igor Aguiar, hora do karma, hora da cama, gente. É um nível de cansaço. 850 palavras, três vezes seguidas. Olha, Igor, se você preencheu corretamente, coloca o número exato na tabela, não coloca tipo 850 porque cumpriu a meta, porque como foram três seguidos, fica meio suspeito. Pessoal, deixa eu explicar se alguém não estiver entendido essa meta, essa planilha é meio confusa. Porque assim, se vocês olharem lá em cima, na coluna P, está escrito assim, 14 do 6 a 20 do 6. 20 do 6 é hoje, dia da live, né? Meta. E aí é para colocar qual era a meta na semana. Se você não estava aqui ainda no diário, provavelmente você não tinha uma meta. Aí você pode começar preenchendo pela coluna Q, que é também 14 do 6 a 20 do 6. É igual, só que não é meta, é escrita. É quanto você efetivamente escreveu. É para selecionar o texto inteiro, olhar a contagem de palavras do Word, ou enfim, usar algum programa que conte palavras e coloca aí quantas palavras você fez. E aí do lado tem a coluna R, que aí já é a próxima semana, 21 do 6 a 27 do 6, meta. Qual que é a sua meta para essa semana? E na quinta-feira que vem, você volta aqui e preenche a coluna S, que é também da semana que vem, 21 do 6 a 27 do 6, só que esse é escrita. Assim você fica com uma coluna de meta, uma coluna de escrita, uma coluna de meta, uma coluna de escrita. E a gente consegue ver a diferença de qual era a sua meta, quanto você queria escrever e qual foi a sua escrita, quanto você efetivamente escreveu, para saber se conseguiu superar a meta ou se está merecendo um puxão de orelha. Aliás, só para comentar, só por falar em puxão de orelha, a Nana, no chat, falou assim, que, ah, eu precisei de um puxão de orelha da Karen Soarelli para engatar no conto para a antologia, o Crônicas da Tormenta. Engole o show e continue escrevendo. Nossa! É uma delicadeza da minha parte. Só que o que acontece? É o que acontece no alto, né? Quando não vai por bem, vai por mal, porque, pelo visto, funcionou, porque o conto já está com o irmão, que é o criador de protagonista, sendo revisado, então, isso aí, deu certo, funciona, vai lá, continue escrevendo. tentem por bem, se falhar, tentem por lá, mas, continuem tentando, sigam em frente. Ué, John Alto, não estou te encontrando na tabela, cadê você? Alguém acaba de deletar todas as coisas, alguém acaba de deletar todas as informações da primeira coluna. Alô? Ah, de novo, gente, sejam mais criativos. E todo mundo dele cocobora tocar uma? Gente, vamos, sei lá, esse excesso de virgindade é um problema. Será que apagaram o John Alto? Porque eu não estou encontrando ele mesmo na tabela. John Elton está na linha 41. 41? Ah, 41. Ah, tá, é que tem, tipo, desculpa, gente. Achei. Projeto Agora Vai, interrogação, entre parênteses. Esse é realmente o nome da história, porque se for o nome da história eu estou muito curioso para ler. Tinha como método 3 mil palavras, escreveu 3.615 palavras, então ele duplicou um... Igor Aguiar, não, peraí, é o Igor Aguiar agora, né? Igor Aguiar, Hora do Karma, tinha como... Ah, então, já falei dele, Renan Martini, me perdi total aqui agora. Igor Chacon, 2.500 palavras, escreveu 2.619 palavras do Fácil do Eclipse Contos para Concursos. É, esse mesmo, quem me faz o que tá? Flávio Raag, o conto de Toc Mute, o Viajante dos Mundos. Livro paralisado para escrever pelo menos um conto de mil palavras para o Curto dos Fantásticos. Pelo menos um conto de mil palavras não, um conto de mil palavras ou menos. Se tiver pelo menos mil palavras, você vai ser classificado. Conto escrito com 999 palavras depois de cortar Lênus de Treze com Muita Luta. É, a partir de cortar realmente é ingrata de vez em quando. João Lucas Fraga, conto, Crônicas de Tormenta, 1.530 palavras de metal, outra pessoa com metas específicas, 1.625 palavras escritas. Rock Valente, Hogwarts RPG, Curtos dos Fantásticos, Tecnomag, nome provisório. Tá, peraí. A meta do Rock Valente era terminar o Curtos dos Fantásticos, mandar para os leitores beta, revisar material do TRPG para o concurso T20 e beber água. Agora o que ia ter que beber água sou eu. Meta. Terminei as metas da semana retrasada, postei 60 páginas de RPG reportamento, terminei o conto para o Curso Fantástico, já passei para as metas, criei a panela, o endereço de narração, comecei a revisar meu material para o T20. E eu pintei de amarelo, porque apesar do texto gigantesco, ele está batendo as metas da semana anterior, mas era para terminar de revisar, cadê? Revisar material de TRPG para o concurso T20, e ele só começou a revisar, não terminou de revisar. Eu acho que a meta era terminar de revisar. Eu não queria trocar. Eu estou perdida. Eu abriria uma brecha para a gente colocar o que ele escreve na tabela, na parte da meta dele, que ele bate. A primeira coluna é realmente... Dentro da orela. Será que não volta todo mundo, não? A primeira coluna sumiu, mas daqui a pouco a gente resolve isso daí. Está quase, Vini, está quase. Dentro da orela é a punição, eu escrevi 5 mil palavras, eu escrevi até agora 5 mil e 4 mil. 432 palavras, muito que bem. Dê na orela de novo, contos para a crônica de tormento 3, vai ter que pausar... Vou ter que pausar por alguns. Por alguns o quê? Confuso. Confuser. Sei que disse que pausaria, mas tivemos tantas palavras. No entanto, recomecei o conto. Essas pessoas não entendem o conceito de pausa. Aliás, continuei não entendendo, gente. Produzo. Nana V. Wayne, contos de Mirtria. Um conto de no mínimo mil palavras. Contaminado. Em 1995 palavras. Eu escrevi mais 496 palavras para um pequeno conto para o Tim Golem, na votação de raça para o Tormenta 20. Publicado no Masmorra de Valcária. Ai, que legal. Não vi, coloca o link aí no chat, que eu vou lá olhar. É, põe o link para a gente ver o que você escreveu. Vamos lá, Vini, está quase terminando. Oi? Vai lá, está chegando no final. Bianca Pompeu. C.A. Fernanda de Medieval. Início. Romance. Coutos Fantásticos. Continuar a revisão do primeiro livro de C.A. Escrever livro infinito, dois mil palavras. 17 dos seis, infinito. Dos mil cento e vinte e três palavras. C.A. Ah, ela não vai terminar nunca esse livro. Não tem fono, gente. Que leitinito. Por quê? Ah, história sem fim, tem fim. Quero dizer na verdade que o Procon devia conversar com o Bacone. E vem com a próxima letra dela. Nana V.U.N. A Espada do Herói, mil palavras. 1.422 palavras para algo terminado. Nossa, a Nana V.U.N. está on fire. Michael Capeletti. Agora eu fiquei com fome. 500 palavras de meta. 699 palavras escritas. Do conto Sir Hilton. Michael Alves, Raquel Marques. Conto de Asteazin. Esteizian. Asteizian. Como pronuncia isso, Michael? Fala para a gente. Não é difícil, né? 500 palavras de meta. Você viu 3.500 palavras. Muito que bom. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Parabéns ao Michael Alves, que... Eu sou de uma ano, desculpa, mas ele multiplicou a meta algumas vezes. Parabéns a todos... Parabéns a todos que bateram as metas. E parabéns ao Vini, que conseguiu ler todas essas metas. Ainda tenho voz. Olha só. Vocês ainda não venceram. Vai ter que ter mais meta nessa planilha para vencer a voz do Vini. Vamos falar sobre o conto do Wesley? Não! A tua meta é derrubar a minha voz? Cada um pega uma arma cortante... Vamos! Eu vou colocar alguém contra a parede. Tati, o que você achou do conto? Então, eu tive que ler umas duas vezes. E assim, apesar de não ter compreendido exatamente o mundo, eu aceitei, tipo assim, tá, vamos imaginar o que eu imaginei e a gente vai aceitar o que ele escreveu como uma verdade, como um mundo criado, e a gente vai ler a partir disso. Mas... Eu achei um tanto confuso. Para mim, a confusão começou na segunda palavra do conto. Os damistas se olharam... Como é que é? Eu fiquei... Damistas, eu voltei damistas, damistas. Daí eu fui e tinha peça de dama freitada. Damistas, jogadores. Ok, voltei. Confesso para vocês que para mim demanda um pouquinho mais. Eu olhei, os damistas se entreolharam com seriedade. Eu pensei, damistas? Ele inventou uma palavra, né? Beleza, vamos continuar. Vamos descobrir o que... O que são esses dois dos damistas? Aí, quando eu parceria, eu me sentia tão estúpida. Eu vou dar um conselho de literatura para o Wes. Wes, escreveu para o seu público, Paulo. Claramente, eu estava superestimando a nossa inteligência. Eu tive que economizar palavras. Eu falei, ó... A verdade é que dá para colocar jogadores. A verdade é que dá para colocar jogadores. Mas acabei colocando damistas. Eu sei que talvez nem todo mundo vá pegar logo de cara. Mas ao longo da trama, a pessoa vai perceber com o jogo de damas que está relacionado àquilo. Entendeu? Não, exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Eu iniciei e falei, damistas. Eu não me prendi ao que aquilo significava. Eu só continuei. Ok. Tem relação com o mundo que ele criou, com a situação que ele criou. Vamos continuar. Aí, quando eu entendi que eram dois jogadores que estavam jogando uma partida ali de damas, eu entendi que ele se referia às duas pessoas. Mas os NPCs da vida, né? E os outros nomes, eu fiquei ok, né? Isso foi algo que aconteceu comigo em dois contos. O conto do Wesley e o conto do Sário, que é a última. São dois contos que são um pouco... Se você começa a ler, eles são um pouco complicados. Mas aí tem aquela questão. O conto só tem quatro páginas. Então, não adianta você querer entender tudo desde o princípio. O conto vai se formando, ele vai se criando na sua frente. E quando chega no final, você tem a visão do todo. Então, esses dois contos são dois que, assim... Se eu tivesse que ler um livro inteiro, um romance, nesse nível, assim, de complexidade, seria um pouco mais complicado. Mas são contos. Você começa a ler, você vai... Acabou. Aí você entende tudo e fala... Nossa, que legal. Aí, se quiser, se precisar, dá pra ler de novo. É muito curto. Mas é algo que você... Ah, não reconhecer essa palavra, não tem problema. Vai adiante. Até porque, se fosse um livro com, né, começo e fim, romance, propriamente dito, ele teria trabalhado mais cada nomenclatura, cada nome especificado, dado um contexto, dado uma história, um passado, um sentimento, coisa que não cabe dentro de um conto. Sim. O Vini pegou a vibe da coisa, porque a gente fez um vídeo juntos, e ele falou de viés político. Então, ele... Sim, quem tem o Wes nas redes sociais e vê ele contando sobre política, entende muito rápido de onde veio tudo que está no conto. Isso sendo dito, não é pelo Wes estar aqui na minha frente, até porque ele não está ali, Tati, que é louco. Vai começar a lançar muito cedo. Claro que vai. O conto do Wes é um dos super queridos da antologia. E... Assim, me perdoem os outros participantes da antologia, mas também é o que tem a trama mais criativa de todos. Foi o que eu pensei. Nossa, tipo, eu não sei de onde esse maluco... O que esse maluco usou para escrever isso? É, basicamente, a minha reação depois do fim do conto. Porque, assim, quando eu leio alguma coisa e vejo o maluco da outra pessoa, geralmente, uma coisa que eu acabo fazendo meio que sem querer é tentando entender de onde saiu a linha de raciocínio da pessoa. E, às vezes, eu falo assim, ah, tá, não, isso aqui chegou aqui por conta disso. E eu consigo enxergar bem a linha de raciocínio da pessoa e ver, tipo, se eu fosse fazer aquilo, como eu conseguiria reproduzir a linha de raciocínio? E eu sempre fico muito... Não dizendo que eu sou atingível para fazer isso, algo assim, não. É só uma coisa que eu faço porque eu sou chato. Mas, sempre que eu sou pego de surpresa, eu fico muito animado. E, tipo, é só um murro no meio da boca, porque eu não sei como... Que diabos é isso? De onde diabos saiu essa história? Como assim? Aí, como nós somos amigos, nos temos no Facebook e quebramos o pau em comentários no Facebook de vez em quando, eu até consigo entender o raciocínio por trás do conto, tipo, de onde vem o raciocínio e a visão de mundo do Wes que está expressada naquele conto. Porque toda obra criativa, geralmente, vai ter o ponto de vista sobre o mundo do autor daquilo lá. Não tem como se escapar muito disso. Então, é muito claro. Então, assim, eu achei que foi a trama mais criativa, a trama mais maluca de todas. A trama também é a trama que eu enxerguei menos cânones de narrativa, que é uma coisa que eu gostei muito. É aquela, tipo, menos estruturas que eu já conhecia de outros lugares. Clichê, esse papo. É importante. Não é bem clichê, porque, para mim, clichê seria você reproduzir. É, talvez. Uma história batida. Mas, sabe, tem aquelas segmentos de história que se repetem em várias histórias porque funcionam e porque são bons, não são ruins. Não são coisas que não se devem usar, não é verdade? São coisas que devem ser usadas, porque, se bem usadas, enriquecem muito o que você está produzindo. Mas é muito raro, e eu não digo só no ambiente do concurso, é raro também na literatura considerada auto-literatura, você encontrar uma coisa que passa por isso, que você fala, gente, isso aqui é uma coisa totalmente inesperada. E eu achei que isso é conto, muitas vezes foi bastante inesperado em termos de construção do cenário. A ideia foi jogar para um caminho, porque em momento nenhum eu falo sobre o que são os jogadores. São tão mistas até então, entendeu? Lá no final você vai entender o que é, como eles estão jogando, por que estão jogando, entendeu? E vai para um caminho totalmente diferente. Ah, por sinal, o João Lucas acabou de me perdoar por falar isso tudo sobre o Conto do S. Obrigado, João. Eu não conseguiria dormir sem isso. Mas, aproveitando que você está aqui, e a gente vai ter que instalar também sobre o conto todo e tal dos spoilers, eu vou ler a descrição que o João deu para o conto do Wes. Tem que pedir benefit da descrição de cada conto, porque o João Lucas não bate muito bem, ele tem umas ideias muito engraçadas sobre o universo. E eu achei a descrição muito boa também, que é, toda a galera que acreditava em livre-arbítrio se vira no túmulo. O Wes realmente não acredita. Não, eu acredito sim, pô. E o que a Karen achou? O quê? E o que a Karen achou? Você. O que eu achei? Eu gostei como a história vai se moldando aos nossos olhos. Eu confesso que, para falar bem a verdade, eu só entendi o que era o Damista quando eu cheguei no final da história e ele diz, ah, eu vou ser promovido para o pessoal que joga xadrez. E eu, como assim? Eles não estavam jogando xadrez o tempo todo? Parênteses. Eu entendi do mesmo ponto que você. Ai, que bom. E, assim, eu achei bem interessante a forma como... Tipo assim, a gente não precisa que você sente e explique para a gente como que o mundo funciona, quem são esses caras, o que que os humanos são para eles, como que eles lidam, como que eles fazem o jogo deles. Você não precisa sentar e explicar o mundo porque o mundo está no diálogo dos personagens. Requer um pouco de raciocínio por parte do leitor, claro. E isso é uma das partes mais legais de um conto porque é o que a Tati estava falando. Em um romance, você vai devagar, vai explicando. Você, obviamente, sempre deixa pontos para o leitor conectar, mas você tem mais tempo, tem aquela de pegar o leitor pela mão e carregando pelo mundo. Num romance também não funciona sentar e explicar como funciona o mundo. Porque isso não funciona... Isso é bem ruim. É, isso é bem ruim. Não é assim, você volta para a história. Mas no conto, ele tem que ser ainda mais ágil. Cada fala do personagem tem que significar alguma coisa. Não tem tempo de você ficar cozinhando o leitor. E eu gosto do tanto de espaço vazio que esse conto deixa para que eu preencha. Então, por exemplo, não existe uma descrição física dos personagens. Até de propósito, né? Porque no início você não sabe o que eles são. E quando chega no final e você descobre o que eles são, na minha cabeça já se formou um monte de coisa que é algo que o conto permite o leitor a completar com a imaginação. Entende? E é uma parte muito forte do conto. É uma grande força. E, enfim, eu gostei. Eu gostei muito entendendo a história sem precisar que o autor... Tem certas histórias que elas subestimam o raciocínio do leitor. Tem outras que o leitor fica meio perdido. Tipo, eu nessa, cheguei no final e falei, como assim? Enxadrez! Mas é gostoso. É uma sensação boa de você ver que não está sendo tratado como uma criança. Você tem aquilo ali para fazer uma compreensão, para interpretar a história. E a partir de uma interpretação superficial você consegue fazer as suas interpretações mais profundas. Até como o Viní estava falando que ele consegue ver os posicionamentos do autor dentro do conto, até porque ele conhece o Wesley, sabe os pontos de vista políticos dele. Ah, outra coisa também. Tipo, para quem fica chorando no grupo ou chorando no chat, mimimi, mil palavras é muito pouco, mimimi, não dá para nada. O Wesley consegue atochar uma compreensão ridícula de informação nessas mil palavras dele. O conto, ele tem muita informação em mil palavras. Então, assim, gente, é possível você para colocar muita informação em mil palavras. É só você escrever tendo esse cuidado em mente. Focar no essencial. Focar no essencial. Porque foi criado um mundo muito complexo e muito rico nesse espaço. E com o que ele escreveu você consegue imaginar coisas, você consegue distrair para imaginar coisas que ele nem passa perto de descrever só pela informação que ele deu para a gente. então a impressão que dá é que é um mundo que está muito bem formado na cabeça dele. Aliás, vocês conseguem descrever em curtas palavras uma sinopse do que seria um conto? Olha só, não sabia que a palavra oral. Sinopse? Eu não consigo criar nem sinopse do meu livro, ainda mais sinopse de um conto. Jesus, eu conto tudo. É difícil, não é? É difícil, ainda mais... É muito difícil criar sinopse sem dar spoiler. Eu acho, assim, eu vou ter que pedir, eu vou ter que ler o conto porque na verdade eu pedi para alguém resumir para mim. Não, brincadeira. Era muito longo, né? Muito difícil. Era muito longo, muito difícil. Da Bistas? O que é da Bistas? Quem vão, um amigo mais inteligente, ler o conto para mim e me resumir. Foi isso basicamente, gente. Eu decorei essa fala. Eu tenho que ler os pontos de regras de damas para realmente até o começo da partida, quem começa, a origem dos nomes também, Nigaki, Ghibli, origem também, acho que é Suméria, faz tempo também que eu pesquisei. Então, cada um tem um, cada nome tem uma palavra em si que dá a personalidade para o personagem. Então, enfim, deixa a curiosidade. Aliás, eu acho que esse foi um dos motivos de eu ler da Mista e falar, ah, ele inventou e vai para frente. Inventou, enfim, pesquisou de algum lugar, não é para eu saber o que isso significa. eu diria que em parte foi porque o próprio título, o título, nossa, eu nem sei como é que fala isso, Zubzwang, é uma palavra que eu nunca ouvi na vida, não é em português, então, eu bati o olho, eu sei que o autor não espera que eu conheça essa palavra antes de ler, então eu comecei a ler meio que assim, ah, o que vier, o que é e não é. É que nem eu falei, eu pesquisei termos das próprias regras, dos jogadores que jogam dama, jogo de damas e xadrez, dos dois lados, até porque o final tem a promoção, mas até mesmo para a pessoa que joga, vai reconhecer os termos, tipo danistas, por exemplo, mas ele também não vai pegar o Zubzwang, por mais que ele entenda o que é Zubzwang, ele não vai entender em qual contexto eu estou usando, porque é invertido, o contexto é invertido, o jogador está se sabotando, entendeu? Ai, gente, para quem está na live e não leu o conto, vocês não têm que entender o que é da missa, é irrelevante para entender o conto, está assustando a quem não viu o conto do menino ainda e o povo vai falar, não, esse conto não é relevante saber o que é da missa para você entender o conto todo. Na verdade, eu menti, eu não descobri o que era da missa quando terminei de ler o conto junto com a Karen, eu descobri que era da missa na segunda vez que eu fui ler, porque na primeira vez que eu li, eu falei, é uma palavra que eu não reconheço, passei reto e terminei de ler o conto, aí na segunda leitura eu olhei da missa, olhei da missa, mas eu, ah, tá, porque na primeira vez, tipo, é como eu leio quando eu entendo o conto, se eu leio uma palavra que eu não entendo numa coisa que eu tô lendo por entretenimento ou por prazer, em vez de ficar tipo noiado, ah, não, essa palavra específica é a chave da história, se eu não entender essa palavra, não entenderei nada jamais, mas, ah, não, eu passo reto, mas se for relevante, se for relevante, você é obrigado a voltar mesmo. É que assim, o autor tem que, ele não pode subestimar, mas ele tem que ajudar o leitor também, né, então é que nem, logo mais pra frente, em vários momentos eu vou citar damas, né, então a pessoa naturalmente vai associar, mas pode acontecer que nem um amigo meu, ele foi meio que o beta reader, né, ele é muito ansioso, então ele, em vez de continuar, ele fica perguntando, mas isso aqui, mas o que, eu falei, lê, na sequência, eu dou dica do que é, sabe, tenha paciência, entendeu? Tem, inclusive, dos paralelos com jogos de tabuleiro, porque você começa nas damas e é o xadrez do nível a mais, e pra quem não sabe, o damas foi criado pra ser um xadrez de burro, na verdade, foi criado pra ser um xadrez de mulher, porque as pessoas são machistas, chamam burro, por isso que chama damas, não concordo, mulheres são inteligentes, se mulheres não fossem inteligentes, não fazer uma live com a Karen, mas, e com a Tati, porque a Tati também é incrível, mas, e depois você faz uma ligação com o, foi o Go, qual que você fez, outro jogo que você falou, um jogo oriental? Você pega outro jogo de tabuleiro, você pega outro jogo de tabuleiro, que tem, agora eu esqueci qual jogo que é, que é um jogo oriental, que tem uma estrutura parecida e joga com pedra também. É buraco? Não, não sei, não sei. Tem? Ah, peraí, não vai ter, ah, como? Olha só, o John Elton comentou aqui, só eu que sabia que damistas estavam se refazendo aos jogadores de damas? e isso eu peguei de primeira. Ele deve estar surpreso que a gente não entenda essa parte. Mas até agora estou tentando entender as metáforas do conto. Vamos explicar, vamos explicar, espero o Vini achar a palavra. Deixa eu ver, não, podem ir conversando enquanto procura. Shogi, Shogi ou Go, o João Lucas Fraga comentou aqui no bate-papo. É, Shogi. Shogi, é isso? Acho que é Go, mas eu não lembro se é Go. Sabia que o meu avô já foi campeão brasileiro e nacional de Shogi? Ele ia lá jogar com os japoneses e vencia todos. O louco. Muito bom. Eu nem sei o que é Shogi. Ah, bom, meu avô me explica como xadrez japonês, mas eu tenho a impressão de que não é exatamente isso, porque senão ele simplesmente jogaria o xadrez. Você queigou, mas você queigou porque eu fui otaku na adolescência e tem um anime famoso sobre Go. Ah, Ricardo Nogô, é muito legal. Ricardo Nogô. Pokémon Go. Gostei, mas eu não sei. Aí, é disso. Tem outro jogo aqui que tem melhor com o tabuleiro que funciona mais parecido. Ah, não, 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 eu falei bobagem, não tem a ver com o tabuleiro de Ouija, é outra coisa. Eu vou procurar depois também. Acho que é Hunter vs Hunter. Não, é Ricardo Nogô. tabuleiro de Ouija, que é outra coisa, tabuleiro de Ouija é pra falar com o sobrenatural, o que faz mais sentido ainda, na verdade. Tabuleiro de Ouija com o tabuleiro de Ouija com o jogo de tabuleiro. O que é um tabuleiro de Ouija? Aquele tabuleiro, tabuleira do copo. Ah, tá. Eu ia falar não é que é um tabuleiro de espírito. Eu tô ficando louca. É, tem citação disso no conto, né, então é pra deixar a coisa mais dark, sabe, mais sobrenatural, então tem citação disso também no tabuleiro. Eu vou jogar as informações pra pessoa criar coisas malucas na cabeça, não. Mas assim, o conto são dois jogadores que já jogam há muito tempo, só que ali é uma partida definitiva. um dos jogadores ele já tava sendo investigado, vamos dizer assim, né, dá a entender que já há um tempo tava sendo observado e o outro competidor foi comprado, né, então ele ele começa a analisar o jogo e começa a se permitir que o outro no caso faça o tal do Zugzwang. O que acontece? Durante o jogo o personagem que faz o Zugzwang é o que tá se sabotando, porque Zugzwang é uma palavra alemã que significa algo como o personagem tem que fazer jogadas e vai obrigar o outro a jogar. O jogador oponente vai ser obrigado a jogar, só que essa jogada vai causar perdas de material, né, então ele vai ser obrigado a se matar. Só que o jogador que tá sendo investigado, o jogador que tá sendo investigado ele começa a se suicidar, a fazer com que as peças dele sejam jogadas fora. E lá no final, qual que é a metáfora? Não é bem metáfora, algumas pessoas podem enxergar como literal, porque os dois personagens não são humanos, né, então você vê pelas regras que é o jogo Anunnaki, então são, sei lá, você pode entender que são dois alienígenas que eles podem estar em qualquer lugar, ou na terra ou fora dela, mas eles estão fazendo o que? Eles estão manipulando os humanos por meio de jogadas, né, de um come o outro e ele vai vencer, vai ganhando energia daquele humano que representa a peça. É basicamente isso. Só que como esse jogador que foi comprado, ele tá ajudando o humano dele, né, que ele chama de filho, né, um é veterinário, veterinária, e o outro é o policial. É o policial que tá sendo ajudado, olha a referência. Né, no final das contas, o policial acaba ficando sozinho, porque o alienígena dele acabou sendo descoberto. Então, basicamente, essa jogada política que eu coloquei, que tem seres superiores controlando, jogando com os humanos, muitos deles não sabem, que é o caso, por exemplo, da veterinária, e eles fazem isso, no caso, na história, porque ele tem políticas próprias, dá a entender que é como se fosse uma necessidade básica deles que é alimento, entendeu? Positiva ou negativa, aí vai de cada um, a gente come animais. E tem referência, assim, também, de abatedor, né, então, enfim, não sei se ficou claro, porque... E o policial, ele foi despertado, você usa esse termo, então, significa que ele sabe da resistência de quem controla, e ele sabe que esses seres, eles controlam a humanidade, é isso? Isso. E despertar é errado, por isso que ele estava sendo investigado. Exato, exato. É isso que é o seguinte, entendeu? O fato deles, do Anunnaki, estar ajudando, ele está infringindo uma lei dos Anunnaki, entendeu? Então, por isso, esse Anunnaki foi banido, né, e o humano policial continuou vivo, sim, mas outro Anunnaki foi encaminhado para ficar aos cuidados dele, né, o Anunnaki, quando eu deixei no ar, se ele é do bem ou do mal, né, então, foi mais ou menos por essa linha. O policial foi ajudado porque o Wesley é policial e a veterinária não foi ajudada porque, afinal de contas, todos os animais não vão no céu. Mas fala, no final do conto, fala que a veterinária recebeu um outro pai, mas ela não sabe disso, mesmo sem saber a existência dele. Sim. É, porque... Ajudada, entre aspas, né, ela recebe uma pessoa ali para controlar ela, mesmo que ela não saiba que ela está sendo controlada. É que acontece, uma... É que isso não é explicado, na verdade. É um controle meio que você dá regalinhas, mas você é controlado por aquilo, né, mesmo que seja uma coisa boa que você está recebendo. Mas é importante você estar na palma da mão. Então, os dois recebem novos Anunnaki, porque um foi promovido, né, a jogo xadrez, que é políticos, né, já é um outro tipo de jogo, e o outro foi banido. Então, é por isso que eles recebem novos. E o que é aquele negócio de... Desculpa. Luísos. Não, pode, pode, pode continuar. No final, você fala sobre Anunnaki de luz para tirar ele da prisão-terra. É só o gênero, né, eu chamo de luz, não porque ele é especial, mas é porque é como se fosse um humano de luz, iluminado, ou um humano bom, entende, mais ou menos? Então, é porque a natureza deles não é boa, então, todos eles trabalham jogando damas ou xadrez para manipular os humanos. Então, o que seja diferente, que faça o bem, que ajude os humanos, ele seria considerado um de luz. Entendeu? Ah, você disse que eles são maus só porque você é humano, porque na prática eles só estão se alimentando, né? É, ponto de vista. Para os animais, a gente é um vilão. Coitado do cara que estava ajudando o humano dele a morrer de fome? Exato, coitado mesmo, foi banido, para forever. Não existe a nuque vegano. Wes, eu tenho uma pergunta muito importante. Você não teve medo de publicar esse conto e a polícia achar que você estava usando alguma coisa ilícita? Pior que não. A uso e abuso. Mas eu achei interessante colocar o policial porque não é para colocar umas brincadeiras de pessoas que morrem fácil. Aí eu coloquei uma outra profissão que eu não tinha usado até então, a veterinária e tal, para deixar bem distante da profissão. Enfim, em final das contas, todos acabam morrendo se o jogador vence. Essa é a ideia. Gente, que bom. Eu não sabia que o Wesley é policial, mas é muito bom saber disso, cara. Porque esses dias atrás eu tive que pesquisar um monte de coisa sobre arma no Google e eu fiquei morrendo de medo. aquela louca pesquisando arma disso, arma longa alcance, arma curta alcance e pistola e não sei o que lá. Eu falei, gente, daqui a pouco vamos puxar o meu histórico do Google, vamos achar que eu, sei lá, estou planejando algum massacre. Eu preciso de alguém para perguntar. Ó, a Karen sempre está planejando massacres, precisa ficar para o Canadá. Nossa! Ah, o meu histórico do Google tem tipo assim, qual artéria eu preciso arrebentar para a pessoa morrer devagar? Qual? Ou para morrer rápido? Qual que sai bastante sangue, mas é possível estancar? Qual que você não percebe que a pessoa vai morrer com certeza? Onde que tem que acertar para que ela morra instantaneamente? Cada dia é uma pesquisa diferente. Ela é psicopata. O Sário Perreira perguntou essa trama do culto tem a ver com o mundo do assunto do meu romance? Tem. Tipo, é como se fosse um dos tentáculos, sabe? Eu estou... É um mundo compartilhado, vai. O conto está aqui no canto, mas eu tenho uma artéria principal aqui que é o conto. Bom, que é o livro, o romance. Eu não sabia disso! Que legal. Ah, e o próximo conto também. São histórias que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se conversam. Não é o universo, entendeu? Ó, pessoal, só para vocês saberem, o Wesley está aí falando, falando do segundo conto, comparando com o primeiro, não sei o quê, mas nenhum de nós leu. A gente não faz ideia do que ele está falando. É, isso é verdade. O segundo conto ainda está em revisão. Sim, nós sabemos tanto quanto vocês. E aí, pessoal, vocês têm perguntas para o Wesley? Não lembro se tem alguma. Perguntas pelo chat. Eu quero fazer, deixa eu fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Eu li o Animais Também Vão Para o Céu, mas eu não me recordo do seu conto. Na verdade, quando você falou que você tinha participado, eu falei, nossa, preciso abrir e reler o conto dele, mas eu acabei não fazendo. Eu queria saber, assim, o que você acha que foi mais difícil trabalhar? Esse conto, essa pegada de ficção e com uma quantidade de palavras bem reduzidas, porque normalmente os contos, eles têm ali a base de 15 mil caracteres com espaço, que dá em média duas mil, duas mil palavras e pouco. O que você acha que foi mais gostoso, mais difícil trabalhar, até por causa da temática? Porque, né, como eu já falei, chorei horrores lendo a antologia dos animais, então, eu queria saber de você. Então, o conto do Ele Mais Vão Para o Céu, o nome é linguagem, nem lembro mais, deixa eu ler, a linguagem é a linguagem do céu, o nome do conto, né, ele tem mais caracteres, se eu não me lembro, 10 mil caracteres e foi mais tranquilo para poder trabalhar, se bem que quando me impõe um limite, eu sempre acabo isso a dente, então, sempre vai ficar inchado, aí eu tenho que ficar podando, mas foi mais tranquilo escrever o do linguagem, porque, como eu falei, estava numa vibe meio ruim e tal, e aí veio o edital da antologia, eu falei, vou escrever negócio de animais, gosto dessa coisa meio sentimental, basicamente foi o primeiro, não lembro se foi o primeiro drama que eu escrevi, eu tenho outros escritos, mas não sei se foi o primeiro, mas pela quantidade de caracteres foi mais tranquilo e porque eu também não estava muito bem na época, né, então eu coloquei uma energia ali, bacana ali, de afeto com a personagem e com o animal em si, e essa coisa de perda e tal, foi mais tranquilo, para mim foi naturalmente, porque eu estava ruim também, já esse outro ponto, não digo pela quantidade de caracteres não, porque eu meio que eu pego aquele site, como que é o nome, que tem umas letras, palavras aleatórias no latim, é Y, não sei o nome, é Y, é esse negócio aí, pego várias palavras, textos gigantes, coloco lá e vejo o tamanho do, como que o conto ficaria, sei lá, em 10 mil caracteres ou em mil palavras, eu vejo, ó, quatro páginas, por exemplo, eu tenho que, eu já penso na minha cabeça uma história que caiba dentro daquilo, então o trabalho já começa aí, porque eu vou ter que contar uma fatia de uma história, entendeu, e eu tenho que, meio que fechar ela ou deixar ela meio dúbia, para brincar com a cabeça do povo, então esse segundo foi mais difícil, porque no começo eu deixei pontas soltas, a leitura aberta ajudou a ver o que podia melhorar em questão de ligar ponto e tal, enfim, que saiu, mas não foi, meu Deus, que absurdo, nossa, eu tive que fazer um pacto para poder sair desse jeito, não, é que o meu filho falou também, eu já tenho ideias na minha cabeça já em questão política, de mundo, sobrenatural, espiritualidade, então para mim foi, tranquilo, criar, materializar entre aspas, criar um universo em cima disso, entendeu, o difícil foi tornar ele complexo para confundir um leitor, entendeu, eu acho legal esse negócio de confundir um leitor, não sei vocês, mas enfim. Gente, aí o Wesley fala uma coisa que a gente fala sempre, ah, mimimi, não consigo escrever uma história em mil palavras, planeja uma história em mil palavras. É planejamento, né, e criatividade. não queira contar a teologia do Tolkien em mil palavras, mas também em mil palavras. Gente, assim, só ilustrando aqui, eu não sou muito de escrever conto, eu não escrevo muitos contos, né, nunca fui de muitos de participar de antologia, recentemente que eu tive alguns convites e deu certo, mas agora eu estou escrevendo para duas antologias, como eu falei, que eu quero muito participar, e uma, é claro, é a Curtos e Fantásticos volume 2. Só vem. E dá, assim, dá para você escrever uma dica que a Karen deu, acho que na última live que eu participei, me ajudou muito. Imagine uma cena, pegue uma cena e escreva uma cena. Ela tem que iniciar, ela tem que ter um meio, ela tem que ter uma conclusão, mas é uma cena, não é uma história completa. E isso me ajudou muito a ter a ideia e a desenvolver o conto. Então, fica aqui a dica para vocês, né, que estão aí sofrendo com as mil palavras, dá para fazer assim, dá para colocar descrição, dá para colocar sentimento, dá para colocar fala, basta você imaginar aquela cena específica que você quer criar. E aí, funciona super bem. Eu estou em 700 palavras e eu praticamente terminei o conto. agora eu vou mandar para o coaching, é claro, né, vai para a Grazi ler e aí a gente vai desenvolver o restante do que fica faltando. Muito bom. Eu acho que... Vocês estão ali bem, dá para ver pelos seus posts. Pegando o que a Tati falou, acho que foi a Karen que falou numa live que tem uma noçãozinha de tipo, de como grande a história vai ficar com o número de personagens que tem na história. não sei se você falou na live ou se você falou em pessoa isso, mas você falou isso, eu lembro o que você falou. Então, gente, mil palavras. Um personagem, dois estourando, enfim. Não fiquem enchendo de personagem, não fiquem fazendo algo... Grande outro dá para fazer. O que o Wes escreveu, na minha opinião, é uma história grandiosa. O que o Sario escreveu e o John Alto escreveu também, olha, situações grandiosas. mas poucos personagens, uma cena, como a Tati falou agora, me falou agora, uma história que você consiga terminar rápido. Essa é a questão. Sei lá. Para de mim, não dê uns tap em vocês que vocês começam a chorar no grupo porque não conseguem escrever uma história de mil palavras. É possível, é possível. Eu tive um conto de uma outra antologia, nem lembro qual que é o nome, que tinha a ver com um policial infiltrado no meio do tráfico, enfim, um negócio muito complexo. Eu reconheci que ele estava... tinha potencial para um romance e ele estava esticado mais do que devia para aquele conto. Então, eu mandei um textão gigante falando, eu acho isso, isso, isso sobre o conto na hora que eu enviei. Detalhe, ele foi reprovado. Por quê? Eu já mandei reconhecendo isso já. É importante reconhecer isso, porque a história está muito inchada, sabe, para um conto. Então, de fato, não era um conto, era uma introdução, basicamente. Então, eu deixei guardado para uma outra época. Mas é importante esse negócio. Gente, a gente precisa ir para o encerramento. Eu vou te fazer uma pergunta do Sário Ferreira. Calma, eu vou te fazer três últimas perguntas, mas pode falar, Vini. Não, eu ia falar outra coisa também em relação a isso, é não escreva uma história maior que mil palavras e corte a história até de mil palavras, porque vai dar para perceber que a história não cabia nem mil palavras. Se der, tipo, mil e cem palavras, mil e duzentas palavras, você for cortando gordura, você até consegue, mas pegar um conto de mil e quinhentas palavras, mil e oitocentas, duas mil palavras para cortar por mil palavras, tipo, não rola, gente. Tem pessoal falando, tem que cortar quatorze palavras, quatorze, beleza, dá para cortar. Mas, realmente, mil e quinhentas, você vai ter que cortar um terço do conto fora e não faz sentido. Gente, é o seguinte, a gente tem que encerrar a live. Eu tenho três últimas perguntas para o Wesley. Tem uma pergunta que foi feita no chat que a gente não vai responder agora, tá? Que é do Igor Aguiar, ele perguntou o que fazer depois de terminar o livro, de todo o lançar sozinho. Igor, a resposta para isso é gigantesca e a gente está chegando no final, então vamos ter que responder em outra ocasião. Inclusive, Igor, isso já foi discutido várias vezes nos lives, então, se você olhar nas lives antigas, você vai encontrar várias discussões sobre isso. Lá no grupo, lá no grupo também tem bastante post sobre isso, bastante comentário sobre isso, bastante resposta. O site do Papo de Autor tem matéria da Karen, tem vídeo meu falando sobre isso, então dá uma entradinha lá no Papo de Autor, dá uma olhada aqui e tem sua resposta lá. Então fica aí o dever de casa. Mas nós temos três perguntas, eu vou ler as três, Wesley, você responde as três e a gente encerra. O Juan Oak perguntou, Wesley, quando vi algo sobre um jogo de tabuleiro no seu conto como Damas, logo liguei os diálogos de Hunter vs Hunter do Meduen e Komugi. Você conhece? Se sim, inspirou-se neles? Aí eu já vou emendar a segunda. Sário, Sário pergunta, quanto falta para determinado abismo e olha de volta? E, para encerrar, o Yuri Sanders quer saber qual droga deixa a imaginação mais solta. Vai lá, Wesley. Bem, Hunter vs Hunter, nossa, Hunter vs Hunter, eu conheço o anime, mas eu nunca assisti, inclusive eu sei que tem um novo anime dele atualizado, mas eu preciso ver, agora eu fiquei curioso, eu vou procurar depois. Vai que dá mais fluidos, mais droga para poder escrever. O quanto falta para terminar? Boa pergunta. Porque, afinal, eu tive que dar uma mudada por conta de mudança de filosofia, de pensamentos, de ideias e conceitos. Eu sempre procuro colocar coisas que eu acredito dentro da minha trama, ou ainda de forma subliminar, vou chamar assim. Mas eu tive que mudar e talvez isso fique um pouco grande demais. Eu quero deixar o final épico. Então pode ser que... Então você está assumindo para a gente que você está tendo um conto subliminar para manipular as pessoas? Ah, eu deixo mensagens. Tipo, tábuas sumérias jogadas por aí, aí as pessoas entendem o que acham melhor. Entendeu? Então, qual que é a última pergunta? O que droga usar? Nenhuma. Proed, faça um Proed. Qualquer... Amigo, não pergunte isso para um PM. Qual foi o problema? O Proed é o programa da polícia contra as drogas. Olha, sobre droga para usar, para ser mais criativo, eu recomendo o Game of Thrones, o final. foi realmente uma droga. E me deixou pensando aí com a criatividade como é que eu terminaria. Cafeína. Cafeína também é indicada, gente. Café, tome muito café. Faz bem. Tá, gente, vamos encerrar, então. Eu quero saber de cada um de vocês três, recados finais e qual é a meta da semana. Vai lá, Vini. Eu vou tentar de novo a meta de duas mil palavras e, como eu disse, eu vou tentar a meta de duas mil palavras até eu batê-la e aumentá-la ou até terminar o livro que aconteceu primeiro. Algum recado? Eu acho que... Não. Não, tá bom. Wesley, você, meta, recados? Bem, dê uma olhada no canal Crossover e se gostarem se inscrevam lá no canal falando sobre literatura. Tem o livro Os Animais Trabando para o Céu. Chorem, caem em posição fetal, chorem, ajudem os animais. Aqui não tem nenhum outro ganhando, mas, enfim. Curte-se Fantástico de graça, pode encontrar de nós também o livro físico. E é isso. Meta? Ah, é. A minha meta é estar vivo semana que... É uma excelente meta. Me dê as palavras. É a meta. Espero cumprir. E você, Tati? Recados de sinais, meta? A minha meta é tomar vergonha na cara e terminar o capítulo 14 da reescrita do As Faces da Luz, porque o capítulo 13, que é o bloco, já está voltando e eu ainda não terminei o próximo, né? Eu não sei quantas palavras dá, porque eu não parei para analisar ainda, mas... Eu preciso terminar o capítulo, enfim. Recados. o financiamento coletivo do desenho de honra deu super certo, a gente finalizou em mais de 100% a campanha e, por causa disso, eu botei alguns livros extras, né, para vender, para sortear, vai dar certo aí. Está chegando as recompensas, elas estão chegando e o livro também, o livro teste, né, vem da gráfica para mim também, acho que semana que vem, no máximo. Para quem quer conhecer meu trabalho, eu tenho um livro, Caílion, é uma ficção fantástica na Amazon, publicado na versão digital, né, em e-book. Tem também um conto de fantasia, que é Fadas da Lua, também está na Amazon e está no Wattpad para leitura gratuita. Então, é só correr lá para ler. E o desejão, ele também está em e-book na Amazon. E depois a Tati vai passar o link disso tudo para eu colocar na descrição do vídeo. que eu faço. Compras. Gente, o meu recado final é, em primeiro lugar, nós estamos com duas antologias abertas, uma é nossa aqui do Diário de Escrita, que a gente está falando aqui um monte de vezes, que é o Curtos Fantásticos volume 2. O link deveria estar na descrição, eu acho que eu não pus, mas eu vou colocar. Enfim, se vocês entrarem no grupo do Facebook, está lá o link, em algum lugar. não precisa fazer parte do grupo do Facebook, não precisa participar da planilha para participar do edital, mas eu diria que facilita um pouquinho, até para trocar a experiência pessoal. E tem o edital da Jambô, de Tormenta, que é o Crônicas da Tormenta, volume 3. Não confunda as duas coisas, são editais completamente diferentes. e esse também está aberto, os dois encerram no dia 30... Janinho... Agosto, não? Agosto tem 31 dias. Encerra no dia 31 de agosto, os dois, e o Curtos Fantásticos até mil palavras, o Crônicas da Tormenta é contado em caracteres, mas ele é um pouco maior, vai até mais ou menos umas 8 mil palavras, e tem que ser no Mundo de Tormenta. Participem dos dois, porque serão dois livros muito legais. E, enfim, os links estarão em breve na descrição desse vídeo, mas vocês encontram tudo lá no grupo do Papo de Autor, que, para entrar, é só digitar aí papodeautor.com.br barra grupo, e você será redirecionado para o nosso grupo do Facebook. Além disso, nós temos a campanha de 20 anos de Tormenta rolando no Catarse, está sendo um sucesso, está muito legal, eu nem sei agora quanto é que está de arrecadação, mas a gente está fazendo votação para a raça do livro, é um livro de RPG, para quem, por acaso, não conhece, um livro de RPG comemorando 20 anos do cenário, e muita gente talentosa trabalhando nesse livro, estamos muito satisfeitos, muito contentes com tudo. Então, participem da campanha, apoiem, e garantam o seu livro, para participar é só em catarse.me barra tormenta20, ou tem um link mais fácil, que é tormenta20.com.br. Já que eu não sou envolvido com o projeto, eu vou rasgar uma cena. Gente, é a campanha que mais arrecadou dinheiro para a história do Catarse até agora. Então... Vocês querem ver o RPG sambando na cara da sua cidade para dar uma gíria bem antiga? Então, vão lá e colaborem, e bora lá. Vamos mostrar para a humanidade que, além de sacrificar virgens, jogadores de RPG têm força. É isso aí, tá? Muito legal. E, no mais, leia o meu livro, tá? O meu livro é o Jóia da Alma, o meu livro mais recente, né? Ele é um romance oficial do cenário de Tormenta, e... e... e ele é muito legal, eu juro. E é isso, no mais, escrevam, batam a meta de vocês, aliás, deixem, escrevam as metas de vocês na planilha de metas, coloca lá quanto é que vocês querem escrever essa semana, e na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui às sete e meia da noite. É... Eu tenho que olhar meu calendário, provavelmente a gente vai ter um convidado, mas eu tenho que confirmar. E continuem lendo Curios Fantásticos, que a gente vai continuar trazendo os autores, e entrevistando eles, e falando sobre o conto, e... e eu acho isso muito legal. Obrigada por participarem. Que, Bássio? O próximo é o Ricardo, né? Teoricamente, não? Eu acho que é. Mas eu já não sei mais nada, é melhor olhar o calendário. Então tá, gente, é isso. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, Vini, Wesley, Tati. E tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.